Desculpa, eu soluciei. Eu comecei o vídeo, véi. Mó sério, minha irmã. Deu uma solução. Mãe, o que eu posso fazer? Soluciei. Por que que você que tá aí me assistindo precisa de alguém? E você? Por que que você precisa de alguém? Por que que eu preciso de alguém? Por que que você, quando era solteira, você não se... Porque eu te conheço, eu sou irmã. Você sempre precisou ter alguém. Por que que você precisava ter alguém? Eu gosto de ter companhia. Por que que você gosta de ter companhia? Você se sente só? Não, não é que eu me sinto só. Mas eu acho gostoso ter alguém por perto, ter com quem compartilhar as coisas. Então você se sente só, se você não tiver como compartilhar as coisas. Não, cara. Não é solidão. É o que? É solidão. Porque a gente tem amigos, tem outras pessoas. E por que que ter alguém, esse alguém que você chama de amor era um desejo? Cara, essa é uma pergunta muito difícil de se fazer. É uma pergunta muito difícil de se responder. Por isso que eu começo o vídeo com esse propósito de você comentar o porquê que você precisa ter alguém. E esse alguém que eu digo, esse alguém pra chamar de amor. Porque é uma busca que todo mundo faz. A vida inteira. Você pode ter iniciado a puberdade ou você já pode estar numa vida mais madura. No final das contas, a gente busca um amor. Eu tenho uma amiga que é psicóloga e ela sempre fala que os maiores casos no consultório delas são de pessoas que chegam e falam eu não encontro o meu amor. E por que que você precisa ter alguém? Eu, Letícia, eu quero encontrar alguém pra construir família a longo prazo, dividir as experiências, ter a sensação de me sentir amada de uma forma amorosa. Eu acho que isso é muito legal. Porque você se sente amado pelos seus amigos, você se sente amado pela sua família. Mas eu acho que o amor de relacionamento é um amor misturado com desejo e mistério. Eu acho que isso é muito legal. Porque a pessoa, ela vai te conhecer, ela vai te amar. Mas você pode escolher a sua versão, entre aspas. Você consegue ser a sua melhor versão quando é alguém que não faz parte do seu ciclo. Então, eu procuro um amor. Procuro não que saia procurando, tá gente? Não me interprete mal. Mas eu quero ter um amor pra minha vida por conta disso, dessa experiência diferente. Mas as pessoas podem ter vários motivos diferentes. Algumas pessoas querem ter alguém por medo de solidão. Outras, porque acham que não tem a capacidade de ter uma independência financeira. E aí, buscam um apoio financeiro. Outras, tiveram um pai ausente a vida inteira. Não buscam nenhum marido. Buscam o pai. Outras, procuram sair da casa dos pais. Aí, eu preciso casar logo, porque aí eu vou sair muito mais rápido. Cada um vai encontrar um objetivo nisso tudo, sabe? O objetivo pode ser financeiro, psicológico, ou só sentimental. Ai, meu sonho é ser pai. Meu sonho é ser mãe. Por isso, eu sonho com grande amor. Cada um tem um porquê dentro de si. E a verdade por trás disso é que todo mundo procura ter alguém, mas às vezes a gente tem uma negação nesse sentimento, sabe? Eu acho que procurar por coisas é muito natural. A gente busca ter uma casa bonita, um emprego legal, um alguém pra chamar de meu. Por que não? Esses dias, eu li uma frase que Larissa Secato vai explicar pra vocês o que é que significa. Ó, o que se resiste, persiste. O que se aceita, transforma. O que significa isso? Não sei. O que se resiste, persiste. O que se aceita, transforma. Quanto mais você nega um sentimento, mais ele vai persistir. Então, às vezes, é muito mais fácil a gente aceitar que nós nascemos pra viver no coletivo. E é claro que esse coletivo não necessariamente é ter um grande amor, né? Um ser humano, ele quer estar rodeado de pessoas. A parte do amor é uma outra história, mas também faz parte de querer se relacionar. Então, quando você olha pra você e percebe, caraca, eu sinto a necessidade de ter alguém. Você aceita que essa coisa acontece e você transforma isso no lugar de ficar persistindo. Porque, às vezes, as pessoas se culpam e se frustram. Aí, eu não tenho ninguém. Agora eu não vou conseguir realizar esse sonho. Também agora eu não quero ter ninguém nunca mais. E não sei o quê. E começa a se culpar. Por quê? Porque a sociedade prega o tempo todo que você tem que ser completo com você mesmo, né? Você tem que se completar. E é muito diferente você saber quem você é no mundo, você conhecer os seus sentimentos e conhecer as suas dores e as suas necessidades. E esse é o ponto. Se sentir completo não é se sentir feliz em abundância o tempo inteiro. Se sentir completo é perceber que vazios são normais. Então, se eu sinto a falta de ter um amor, eu preciso ter alguém na minha vida, não necessariamente significa que você vai viver a sua vida em torno disso. Você aceita isso dentro de você e percebe que em alguns momentos da vida você vai estar meio que ai, estou sentindo uma falta de alguém. Porque o ser humano, ele sente falta de alguma coisa. Talvez, quando você era solteira, você sentia falta de um amor. Aí, quando você tem um amor, você sente falta de ser solteiro. A gente sempre sente falta. E a falta dá uma sensação de vazio. E o vazio está dentro de mim. E estou aqui falando para vocês, está dentro da minha irmã, está dentro da minha cachorra. Até minha cachorra sente vazio. Quando ela pede atenção em excesso, é porque ela está sentindo uma falta. Todo mundo tem uma falta. Quando a gente entende que essa falta é a coisa mais natural e que todo sentimento negativo que vem junto com ela vai embora, cara, você vai viver a sua vida muito mais leve. Então, por que a gente precisa de alguém? Porque a gente sempre precisa de alguma coisa. O tempo inteiro. Quando você abraça os seus sentimentos e sensações, você consegue tomar atitudes menos precipitadas. Porque quando você se frustra com você mesmo, você é impossível. A primeira pessoa que aparece, nossa, eu vou me apegar logo nessa pessoa, porque aí eu vou tirar aquela sensação de vazio que me corrói. Corrói? Eu lembro da série Corrones. Que viagem. Que viagem, Bruno. Agora, se eu sei que eu, Leticinha, quero ter alguém para chamar de meu amor para que a longo prazo eu crie a minha família e que mesmo quando eu encontrar essa pessoa, eu ainda vou ter vazios dentro de mim, aí, meu amor, eu vou pensar dez vezes antes de aparecer o primeiro, porque eu sei que é uma coisa que eu quero para a minha vida. Então, essa coisa, ela não pode ser passageira. Não é simplesmente aparecer, eu vou lá e vou cair de cabeça. Não é. Caraca, eu vou pensar muito, porque eu quero que isso tenha um prazo de validade longo. Então, entende como é muito melhor a gente entender os nossos vazios do que a gente rejeitar e persistir. Porque o que se resiste, persiste. O que se aceita, transforme. Olha, eu aceito os meus vazios. Você sabe por quê? Eu prefiro sentir os meus vazios e viver um amor do que não ter vazio nenhum e ser uma pessoa apática. Porque amar é um negócio que dói, mas também é muito gostoso, concorda? Por que precisamos ter alguém? Por que precisamos ter tudo o tempo inteiro? E eu preciso que você se inscreva no meu canal, comente, curte e compartilhe esse vídeo para o seu amigo. Um beijo. Tchau! 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 Tchau!